Estou aqui com a minha querida amiga Maísa, tudo bem, Maísa? Sim. Você tá feliz? Sim. Seu cabelo tá muito liso. Ah, secador. Vamos jogar uma coisa ou outra, preparada? Roda a vinheta. Silvio Santos ou Deus? Deus. Ok. Deus em primeiro lugar. Mesmo o Silvio Santos? Mesmo saindo do Silvio Santos. E se eu dissesse pra você que o Silvio Santos é Deus? Não na minha religião. Xuxa ou Eliana? Maísa, responde aí. Não tem como eu responder essa. Mas você pode... As duas, porque eu sempre fui muito fã da Xuxa e da Eliana, os meus pais também, minha mãe. E aí, quando eu conheci a Xuxa, ela chegou lá na CBT e ficaram fazendo mistério pra mim. Aí eu fui no camarim da Ivete lá conversar com ela. Aí eu tava falando com a Ivete. Só que daí atrás de mim estava a Xuxa. Você falou que eu tava falando da Ivete como se estivesse falando com o zelador do seu prédio. Era a Ivete, cara. Mas é a Ivete. Eu tava falando com a Ivete. A Xuxa tava atrás de mim. Daí eu não sabia. Eu tava conversando com ela assim, né? Daí ela falou... Bem baixinha. Aí quando eu virei, eu vi a Xuxa assim. Eu falei, meu Deus. Aí eu... Não seria muito genial se você virasse assim. Eu prefiro a Eliana. Não, porque eu não sei escolher. E a Eliana, eu sempre tô no programa da Eliana. As duas. Tá bom, ok. Cirilo ou Jaime? Olha, como personagens, né? Claro. Não, não... Porque você vai colocar Jean e Nicolás. Não, não. Cirilo ou Jaime? Cirilo ou Jaime. Jaime. Porque apesar do Cirilo ter essa coisa de... Cara, o Cirilo só toma. Não, mas é que eu tava muita risada com o Jaime. O Cirilo não ganha uma, velho. Mas eu gosto... Nem fora da novela o Cirilo ganha. Mas ele sabe que eu amo muito o Cirilinho. É que assim, o Jaime... Eu sempre dei risada das piadas, das asneiras que ele falava. Que ele trocava todas as palavras. Nossa, é muito engraçado. Praia ou campo? Atualmente praia, mas campo... Você surfa? Não. Você anda de moribugi? Não. Pra que você quer praia, então? Pra ficar da praia, pra ir lá tomar sol, nadar, fazer amigos e ir com a minha família. Apesar de todo mundo ser do campo. Acho que é praia pra sair um pouco do sítio, porque eu já fiquei a minha vida inteira. Festa ou Playstation? Festa! Cara, Playstation. Playstation? Olha quanta festa você não pode fazer com o Playstation. Pensando nesse lado. É porque eu não manjo nos Playstation. Você quer ganhar o quê? Disney ou Osasco? Disney, mas devia ter Disney ou Osasco também, porque ia ser do lado de onde eu trabalho. Se tiver Disney ou Osasco, o Mickey vai tomar tiro. Ele vai ser assaltado. Que preconceito! Trabalho em Osasco. Eu bato no peito, eu digo e confirmo que os Osasco até morrer. Disney ou SBT? Nas férias de Disney, agora nos dias normais, SBT. Saiu bem. Como o canal SBT. Saiu bem, sai muito bem. Monster High ou Barbie? Barbie. Ah, cara, mas os meninos, entendeu? Eu gostava. Meu quarto era todo da Monster High, da Brinquedoteca, mas a gente tirou tudo. Eu enjoei de ficar olhando para as monstrinhas. Ah, porque a Barbie a gente não enjoa. Porque eu... É sempre aquela cara... Você tem 13 anos, mais... Para de brincar de boneca, mais... Mas eu não brinco. Eu só deixo elas lá. Carrossel ou Chiquititas? Tem que respeitar meu trabalho, né? Carrossel. É, mas o pessoal do Chiquititas vai te odiar. Você sabe disso, né? Não vai me odiar, porque eles sabem que eu gosto muito deles. Agora, Carrossel ou Rebeldes? Carrossel. Ainda. Rebeldes ou Chiquititas? Chiquititas. Toma Rebelde. Você não ganhou de ninguém. Bozo ou Patati Patatá? Hum, eu conheço os dois, viu? Você conhece o Bozo? Todos, aliás. Todos os Bozos? Todos os Bozos. E os palhaços, e eu descobri os segredos. Qual segredo? Triste, né? Qual segredo? Eu vou caminhar por essa brincadeira. Brincadeira. Eu via lá o palhaço se maquiando. E nós descobrimos que a Marisa tem medo do Bozo. Eu não tenho medo do Bozo, ele é legal. Eu tenho medo do Bozo. Um dia eu... O Bozo. O Bozo era hipnético. Era o Bozo que era hipnético. Alô, amiguinho. Eu já vi o Bozo. Tem um ataque de epilepsia na minha frente. Oi, amiguinho. Vai tomar um pouco, palhaço surdo. Suco de caju, amiguinho. Não, pepeiro e guaraná. Tadinha. Por que eu estou rindo? Estou doendo, estou rindo. Aquela peruca toda caiu para o lado. Mas os dois. Porque os três, na verdade. Patati Patatá não é um. A Patati Patatá também tem 50 Patati Patatá. Eu tenho medo de palhaço, cara. Namoro ou nhenhenhen? Nhenhenhen é a música, né? O que é nhenhenhen? É jeito, mania, é moda. Todo dia sempre tem. Alguém mucinando no ouvido. Nhenhenhen. Nhenhen é reclamação. É tipo nhenhenhen do dia a dia, sabe? Mimimi, blá, blá, blá. Nhenhen é uma variação desses ditos populares. Tá bom. Beleza. Obrigado.